Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Aurem Energia, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T22 com o 3T23, terceiro trimestre aqui, ok? Depois faremos 2T23 contra o 3T23 aqui na base trimestral, segundo trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos aqui os 9 meses de 2022, janeiro até setembro, contra o mesmo período de 2023. Vamos começar então. Margem EBITDA ajustada passou de 32,4% para 27,9% que era de 4,5 pontos percentuais. Margem bruta de 19,8% para 20,1% que era de 0,3 ponto percentual. A margem líquida passou de 15% para menos 51,5% que era de 66,5 pontos percentuais. Já a receita líquida avançou 5,7%, passou de 1,5 bi para 1,6. Lucro bruto passou de 304,8 mi para 327 mi, um avanço de 7,4%. E já a EBITDA ajustado passou de 498 mi aqui arredondando para 453, uma queda de 9% e o lucro passou de 230 mi para um prejuízo de 838 mi. Uma queda aqui de 1 bi, uma variação, saindo aqui de 230 mi positivo para menos 838 mi, um bi aqui negativo, ok? Então, observando aqui os resultados, as ações saltaram bastante aí recentemente em função do pagamento de dividendos aí. Para quem estiver posicionado, vamos ver aqui, 8 de dezembro terão direito aos dividendos declarados. Os acionistas da companhia na data base de 8 de dezembro de 2023 aqui, pagamento 19 de dezembro, 1,5 bi aqui, 1,50 por ação. Então, isso fez com que as ações saltassem aqui, né? Deu uma corrigida aqui e está nos R$14,55 agora. Então, vamos continuar com os números para ver se vale a pena ou não tentar pegar esses dividendos aí. Então, observando aqui na base anual, os números estão aí mistos, né? Teve um leve ganho de receita aqui, teve queda de bígida, que é um ponto negativo. E o prejuízo aqui, nós vamos entender por que que deu prejuízo, apesar do aumento da receita. Mas aqui eu classificaria como neutro aí, mais para negativo em função aqui da queda de bígida. Porém, o ponto positivo é o leve ganho de receita, né? Mas como também teve prejuízo ali, enfim, eu estou vendo aqui mais como neutro. Vamos ver agora então aqui na base trimestral. A margem EBITDA ajustada passou de 30,3% para 27,9%, que era de 2,5 pontos percentuais. A margem bruta passou de 23,8% para 20,1%, que era de 3,6 pontos percentuais. E a margem líquida de 12,7% para menos 51,5%, que era de 64,3 pontos percentuais. Receita líquida de 1,4 bi para 1,6%. Avanço de 13,2%, ponto excelente. Lucro bruto teve uma queda de 4,1%, passou de 341,5 para 327 mil aqui. Já a EBITDA ajustada passou de 436 mil para 453, ganho de 3,9%. E o lucro saiu de 182 mil para o prejuízo aqui de 838 mil. Uma variação aqui também de 1 bi para baixo, ok? Aqui pela base trimestral nós vemos um leve ganho de receita, um leve ganho de EBITDA aqui também, nada excepcional. Porém aí o prejuízo está pesando um pouquinho, né? Mas na questão operacional aqui com ganho de receita e um ganho de EBITDA são pontos positivos. Vamos ver os 9 meses agora então para desempatar. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor curta o vídeo. Isso é muito importante para a relevância dele no YouTube, para que os algoritmos encontrem o vídeo. Obrigado, vamos continuar. Já nos 9 meses agora, margem EBITDA ajustada passou de 27,3% para 28,7, ganho de 1,4 pontos percentuais. Margem bruta passou de 22% para 22,4, ganho de 0,4 ponto percentual. E a margem líquida passou de 5,5% para menos 9,5, uma queda aqui de 15 pontos percentuais. Já a receita líquida avançou 11%, de 4 bi para 4,4. Lucro bruto passou de 887 mil para 1 bi, avanço de 13%. E EBITDA ajustada passou de 1,1 para 1,2 bi aqui, 16,7% de avanço. E o lucro aqui que passou de 221,2 mil para o prejuízo aqui de menos 425 mil. Vamos entender este prejuízo, ok? Mas aqui pelos 9 meses temos mais pontos positivos do que negativos, né? Temos a receita líquida que avançou, o lucro bruto aqui melhorou e EBITDA ajustada também avançou. Só pesou aí realmente esse prejuízo, né? Mas a receita aqui, desde que a empresa continue crescendo receita, isso ajuda aí a segurar o valor das ações. Desde que a receita continue crescendo, mesmo que a gente vê o prejuízo ali, aí vem a notícia dos dividendos, que também ajudam bastante a segurar o valor das ações. Porém, é importante observar se vale a pena entrar aí só em função dos dividendos, ok? Vamos colocar aqui eventos, dividendos, ó. As ações estavam sendo cotadas aqui a 15,75 aqui, quando houve dividendos aqui lá, 15,75. E possivelmente aí, né, a gente vê o mesmo padrão antes do anúncio aí dos dividendos. A ação, obviamente, já começa a subir, estava aí nos níveis de onde está agora, 14,50, 14,40. Ela subiu e com o pagamento dos dividendos, né? Ela caiu aqui, obviamente descontou, né? Os dividendos são descontados, veio para 14,45, ok? Neste gráfico aqui, os dividendos não estão descontados, ok? Gráficos do Yahoo aqui. E eu prefiro ver assim também, sem os descontos dos dividendos. E aqui, ela passou aí a crescer novamente, né? Bateu os 15 reais ali de novo, corrigiu. Então, agora, tem que observar esse padrão aqui, né? Porque se ela estava lá, 15,70 e descontou aí com os dividendos. Então, quem comprou aqui nos 15,75 ganhou os dividendos, porém a ação está valendo agora 14,55, né? Está valendo o que estava valendo ali, basicamente, quando teve o desconto. Então, ficou elas por elas. Se você pôr aqui, 14,45 agora, né? Mais os dividendos lá, 1,50, você vai bater ali o valor que ela estava, né? Quando teve o pagamento aí dos últimos dividendos, né? A data com aí dos últimos dividendos. Então, é importante observar isso, né? Porque quando ela pagar os dividendos aqui em dezembro, as ações serão descontadas 1,50 reais, ok? E aí, alguém tem que esperar crescer de novo, né? Chega lá. Enfim, aí cada um com a sua estratégia, com o seu horizonte, né? Com o seu tempo. Mas é importante entender estes detalhes. Vamos voltar para os números, então. Vamos aqui. Receita líquida, últimos 12 meses, 5,9 bi. Muito bom. O lucro, últimos 12 meses, 2 bi. E a margem líquida está em 34%. Já o lucro aqui, o prejuízo por ação, no 3T23, ficou em 84 centavos. Nos 9 meses, 2023, está em 43 centavos de prejuízo por ação. Aqui, aqui, prejuízo, prejuízo. E já nos últimos 12 meses, está com um lucro de 2,03 reais por ação. Um lucro bom, acima de 1 real. Acho interessante o lucro por ação. Apesar de ter muitas ações aqui no mercado, né? Mas os resultados aí estão bons aqui. 2 bi nos últimos 12 meses. Interessante, aqui com um bi de ações. O valor da ação utilizado para os cálculos, 14 reais e 40 centavos. PL 12 meses está bom, 7,1. PL abaixo de 10, eu acho um PL interessante. O PVP, 1,03. Ou seja, com o valor patrimonial por ação de 13 reais e 96 centavos, estamos pagando 14,40 por uma ação que vale 13,96, de acordo com o valor patrimonial. Ou seja, está bem próximo aí. O PVP está bem próximo, o valor da ação, com o valor patrimonial por ação. Então, não está descontado, não está caro. Está correto aí, de acordo com o valor patrimonial por ação. Os números aí, em geral, estão bons. Indicadores estão bons. Vamos ver aqui o capital social realizado. Não teve variação 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 14,4 bi. Dividendo nos últimos 12 meses, 10,4%. Resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo, menos 120 mil. E prejuízo acumulado, 425 mil. A alavancagem está excelente. Dívida líquida, 1,3 bi. Com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, 1,8. 0,7 alavancagem com o EBITDA ajustado muito boa. E também pelo patrimônio líquido está muito boa a alavancagem. 0,1. Dívida líquida, 1,3 bi. Com o patrimônio líquido, 13,9 bi. Muito bom. Vamos ver aqui brevemente agora então o resultado financeiro líquido, custos, despesas. Para entender por que a empresa teve ali esse prejuízo. Se ela está indo tão bem aqui no 3T23, teve um prejuízo. Vamos entender o que aconteceu aqui. Do 3T22 para o 3T23, houve um ganho de receita aqui de 5,7%. Os custos aumentaram 5,3%. Ou seja, menos 65 mil aqui. E já as despesas operacionais passaram de 37 aqui, positivo. Às vezes nós temos aí outras receitas também. Então passou aqui de 37 mil para despesas de 147. Passou aqui de positivo para negativo, 147. Então esteve um impacto aqui já de 184 mil. E se você observar aqui a equivalência patrimonial também teve uma leve variação para baixo. Menos 7 mil. E o resultado financeiro líquido que piorou bastante. De menos 53 para menos 120. Ou seja, 67 mil a menos. Então estes itens aqui eles explicam. Vamos somar aqui estes itens. Eles somaram menos 1,1 bi. Vamos somar aqui agora. Menos 1,1. Tira da receita aqui. Aí você agrega impostos também. E aí você chega no lucro ou prejuízo. Nós vamos ver pelos 9 meses. Pelos 3 vai ficar muita informação aqui. Nós vamos ser mais práticos e ver pelos 9 meses ali. Os maiores detalhes. Mas aqui é para explicar por que do 3T22 para o 3T23 teve essa mudança e essa variação tão grande. Então novamente somando aqui temos menos 1,1. Menos 1,2 bi. Somando aqui nós temos menos 1,5. Então são 300 mil aí a menos. Agora aqui já do 2T23 para o 3T23 nós observamos que a receita cresceu 13%. Os custos aqui passaram de 1 bi para 1,3. Avanço aqui de 203 mil a mais aqui nos custos de bens e serviços vendidos. E as despesas passaram de menos 53 para menos 147. Ou seja, aqui um avanço, um crescimento aqui de 175%. Ou 93 mil a menos aqui, né? Ou a mais de despesas, né? Depende da perspectiva aí. E a equivalência patrimonial aqui teve um ganho. 56 mil e 57. Arredondando, passando de menos 11,8 mil para 45. E o resultado financeiro líquido também pesou bastante. De menos 24 para menos 120. Ou seja, menos 95 mil aqui. Um crescimento de 391%. Já observando pelos nove meses agora então. A receita líquida aqui de 4 bi. Tivemos custos de bens e serviços vendidos aqui de 3 bi. Com despesas operacionais 269, 270. Equivalência patrimonial 136 mil. Com o resultado financeiro líquido menos 404,941. Ok? Somando tudo isso aqui, nós temos 348,879. Estamos com o lucro prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social. E adicionando agora então, né? Deste valor aqui, adicionando imposto de renda e contribuição social. Nós ficamos com 225,474. Ok? Aqui é o lucro do período. E aqui acionistas controladores. Lucro dos acionistas controladores. 221. Que é justamente o que nós temos aqui. Ok? Está bem próximo ali. Já observando nos nove meses. 2023. Nós temos a receita líquida. Descontamos aqui os custos. Custos bem elevados. Tiramos as despesas operacionais. Colocamos aqui equivalência patrimonial. Descontamos o resultado financeiro líquido. E sobrou aqui, né? Temos uma sobra de 653,8 mil. Aqui lucro, ok? Antes do imposto de renda e contribuição social. Adicionando aí imposto de renda e RCS. Nós ficamos com menos 425. Ok? Você pega aqui o lucro. Adiciona ali os impostos. Nós temos menos 425,2. Ok? Está bem próximo aí também do lucro dos acionistas controladores. Então, para explicar por que ela deu prejuízo. Ok? Está aqui nos impostos. Não foram necessariamente aí questões operacionais. Apesar dos custos elevados. A gente vê que aqui o lucro antes dos impostos. Até que subiu. E subiu consideravelmente. Ok? Vamos agora então observar brevemente o histórico do valor das ações. Ela começou o ano aqui valendo R$14,48. Com base na cotação do pré-gano em andamento. Pode ter variação. R$14,64. Equivale a um ganho de R$16,00 por ação. Ou 1,1% a mais. Já observando aqui. Um ano atrás ela valia R$13,49. Com base na cotação atual. Isso equivale a um ganho de R$1,15 por ação. Ou 8,5% a mais. Ok? Já observamos aqui o gráfico. Vamos ver lá no começo do ano. Onde é que ela estava? Basicamente, né? Onde ela está agora? Ela teve a estreia aqui na bolsa. Em 2022. Está novinha aqui na bolsa. Ainda lá nos R$16,40. Tem muita gente aí com certeza esperando que ela chegue lá de novo. Quase batendo os R$17,00. Então vamos ficar na torcida aqui. Aqui também teve pagamento de dividendos logo após a estreia aqui. R$0,08. Aí nós tivemos aqui R$1,50. R$5,05 deste ano conforme visto. Mais um ponto... A empresa tem alguns pontos interessantes. Um ponto aqui interessante que eu acho que a gente tem que sempre observar. É a receita. Vamos ver a receita aqui ao longo do ano. Ela passou de R$1,414. Aqui R$1,414. Para R$1,437. Uma leve variação aqui positiva de 1,6%. Lucro aqui teve o prejuízo aí já mencionado em relação aos impostos. Porém a receita cresceu. E a receita obviamente ajuda a segurar o valor das ações. Então a receita aí está realmente entre 1 bi e 1,1. 1,5 aqui na máxima. 30 de nove de 2022 aqui. Renovou a máxima. 1,6 bi. Então apesar do prejuízo por questões já explicadas. Isso ajuda a segurar o valor das ações. Então agora cada um aí com a sua decisão. Se vale a pena ou não investir para ganhar os dividendos. E possivelmente ficar preso ali um tempo até ela recuperar. Porque não adianta você comprar por causa dos dividendos. Depois você vender enquanto não recupera o valor que a gente acaba perdendo. Então é isso aí para falar em relação à hora. E se você gostar por favor curta o vídeo. Deixe o like. Inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso e até a próxima. E até a próxima. Tchau.